Olá a todos, hoje vou fazer a apresentação de um sistema de rega por evaporação. Os seus objetivos principais serão a criação de um sistema de rega, a utilização de materiais recicláveis, a baixa manutenção e que seja barato. Para criar o sistema de rega vou utilizar garrafões de 5 litros e garrafas de litro e meio ou de 2 litros. Para isso, nos garrafões vou retirar o fundo do garrafão e nas garrafas a parte do topo da garrafa. Depois será metida a garrafa dentro do garrafão, conforme poderão ver mais para a frente. Para colocar a garrafa e o garrafão tenho que, à volta da árvore, criar um buraco para colocar lá o sistema de rega. Esta operação pode ser feita quando se está a colocar logo em árvore, não aconteceu isso. Também quando estão a fazer esta operação, depois de colocar a garrafa, já podem colocar com água lá dentro, facilita um bocado. Não o vou fazer agora assim, que é para mostrar como é que depois poderão atestar as garrafas. Agora já saiu um buraco para colocar a garrafa, põe-se um bocado de terra à volta, para que a mesma fique segura. Normalmente costumo pôr 3 sistemas, para manter a terra mais úmida, à volta da árvore. Esse sistema vai nos permitir manter um grau de umidade, que sempre ajuda bastante a árvore. Isto não vai dispensar que não se efetue outros sistemas de rega, mas durante o tempo mais seco, sempre haverá umidade em volta da planta. Quanto mais sol houver, mais rega irá haver. A durabilidade do sistema pode variar de 2 a 3 meses, tudo depende das temperaturas ambientes. Aconchega-se também os garrafões, que é para eles não saírem do sítio. Para manter a umidade no terreno, pode-se colocar assim. Um bocado de palha, que sempre faz com que a evaporação da água seja mais linda, mantendo ali aquela zona da planta mais fresca. Para colocar a água, basta tirar as tampas dos garrafões e meter a água lá para dentro. Dois em dois meses, três, tudo depende. A água irá evaporar, irá bater na superfície do garrafão e depois escorre pelo garrafão, pelas paredes do garrafão. Permetindo assim, manter a umidade perto das raízes. Se tiverem garrafões maiores e garrafas maiores, é preferível, porque assim o sistema fica mais duradouro. A menina está aqui com sede. Tem que se tratar de alguém que é amigo. A menina está aqui com sede. A menina está aqui com sede. O sistema de rega, por evaporação, é simples, é barato e é eficaz. Tem que tomar atenção que convém também dar outro tipo de rega, mas já pode ser mais espaçada. Podem ver aqui nesta situação as gotas da água que se encontram nas paredes do garrafão. Aqui mais um exemplo também. Na imagem, mais um exemplo de um conjunto de 23 oliveiras com esse sistema de rega. Obrigado a todos por assistirem e até à próxima.